Uma das coisas principais desse filme, na minha opinião. Mas eu queria começar essa fala com duas notas extra-fínicas, que estão muito presentes no filme. A primeira é uma nota autobiográfica, uma anedotinha, vou pedir desculpa. Esse filme de verão, a primeira coisa que ele me fez pensar, pelo título do filme de verão, visto no verão, foram os filmes que eu mesma via quando eu era jovem e quando o verão era uma promessa pra mim. Uma promessa sempre frustrada, mesmo quando eu era jovem. E, de fato, os filmes de verão passados na sessão da tarde ocupavam um pouco as angústias daquele momento em que o tempo livre se impunha com algo farro. E não só o tempo livre se impunha com o farro, mas como a própria ideia de liberdade se impunha ali naquele momento de transição entre a vida infantil e a vida adulta, nesse momento da juventude, a liberdade, o desejo de liberdade se impõe como uma interrogação e com algum infarto. E aí aqueles filmes em que jovens ricos, brancos, vivem em amores aquáticos e ensolarados, me parecem ser justamente a contraposição, o contracampo, o extracampo desse filme, em que esses jovens ensaiam, como é caso, com gestos de amor e cinema, enfrentar essas angústias em relação ao tempo, ao futuro, à liberdade. E a liberdade hoje pesa como fardo, o desejo de liberdade, a angústia em relação à liberdade, imagino que para todos nós, não só para os jovens e para aqueles que estão entrando na vida adulta. E essa é a segunda, eu entro aqui na segunda nota extrafílmica, que é, e que atravessa profundamente o filme, indiretamente, que é o fato da coincidência em que esse filme do Rio das Pedras é exibido no momento em que o Rio das Pedras ocupa o noticiário nacional e que ali se encontram hoje os indícios do narco-star que a gente vive hoje, os indícios de uma política de morte, de horror. E isso não é uma coincidência que a gente pode deixar passar. Me parece que é muito importante isso, pensar o que é que significa esse filme ter sido apresentado para a gente, a vida desses quatro jovens e mais alguns, principalmente desses, no Rio das Pedras, nesse lugar onde repousam os indícios de uma política de morte, de uma política justamente que ameaça essa vida, que imobiliza esse filme. Então, de saída, me parece importante celebrar esse filme a partir dessa coincidência, que não é uma coincidência. Ela talvez revele aquele desejo que está no filme, o Jô falou disso ontem, é um filme que investe em uma formação de vida, que se abre para um exercício, uma experiência de existência e justamente nesse lugar onde estão Queiroz e os assassinos de Marielle Franco, vê Caio, Ronaldo, Júnior, Carol, vivendo, inventando gestos às vezes muito pequenos de vida, é como um suspiro, uma onda de calor ou um sopro de brisa de freezer nesse momento. E aí é isso, o filme é sobre essas pessoas, as incertezas sobre o futuro, os amores, a sexualidade, a precariedade da história do trabalho, a força do invisível e eu acho que é nisso que tem talvez um manifesto cinematográfico, nas falas de Caio sobre o invisível, a gente pode voltar nisso depois. E as miudezas dessa vida é que talvez seja o que a gente tem agora, contra essa máquina de morte que nos ameaça e nos assusta a todos. E eu notei que chove muito no filme de verão, chove o tempo inteiro, o que sinaliza um tanto de coisa, mas isso me arremeteu às palavras que eu ouvi recentemente de Macota Valdina. Macota Valdina é religiosa do Candomblé, da Bahia, não sei se alguns de vocês conhecem, e ela disse recentemente assim, numa festa justamente para a Enzila, que corresponde para o Candomblé, o Yorubá, a Exu, e ela dizia assim, o combate que a gente vai travar agora é um combate sobre a forma da água. Tem momentos que a gente tem que bater de frente, mas tem momentos em que não é possível bater de frente. Que a gente vai ser água, a gente vai pingar, 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 e ninguém vai ver, até que tudo esteja encharcado. Rio das Péteras está encharcado no filme, né? E talvez esses meninos sejam justamente a água que está ainda pingando. E ao meu ver, a força do filme é justamente essa, né? É um filme sobre a liberdade que existe, e sobre o desejo de liberdade e angústia para o futuro, mas é um filme também que existe como um convite para uma experiência de existência, de afirmação da vida, mas ao mesmo tempo também de desexistência. Vamos ver aqui essa palavra rapidamente, para tentar dar conta do que eu imagino que tenha esse movimento no filme, né? Ao mesmo tempo que é ali uma atmosfera sufocante do Rio das Péteras, do Rio das Péteras agora como uma metonima do Brasil, há também gestos pequenos, quase invisíveis, de novo, é não invisível que se acredita, né? É só. Mais invisível. E esses gestos formam justamente uma existência para fora dali, para fora de si, para fora do território minado e do corpo apropriado, expropriado. Então, me parece, eu notei, não sei se vocês concordam, se tem a ver, não precisa imaginar no filme, mas tem um movimento entre insistir, desexistir e reexistir. Ou resistir, se a gente quiser usar essa palavra ainda necessária, mesmo que um pouco gasta. Então, eu acho que tem um movimento no filme que, ao mesmo tempo, afirmar esse ancoramento nesse território, que é o Rio das Péteras, que é a periferia do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo é desafiar esse pertencimento para se apropriar de si mesmo e do tempo. Então, esse me parece que é um movimento fundamental, o filme que vocês construíram. E ele está muito presente em dois momentos, que é a sequência inicial e a sequência final. Eu vou tentar ser mais rápida, porque eu acho mais importante ouvir, mas, bom, eu vou citar o que se diz, porque eu acho que é importante dizer de novo, de modo que estou muito quente. Eu acho que é a Carol que fala no começo sobre aquelas imagens muito focantes dos berros, das vieras, do emaranhado de fios, uma nesga de céu. E ela diz assim, hoje a guerra começou, amanhã devo morrer. E ela continua falando um tanto de coisa, né? Amanhã eu faço 15 anos, acabei sendo expulsa da minha própria festa. Hoje eu me instruei pela primeira vez, mas eu ainda acho que devo ser lésbica. Finalmente ela fala a frase que eu achei mais importante aqui, desse texto todo, do começo. Ontem eu fui para Seattle e quebrei cinco dentes. Fui para o Milga Couto, aqui em Berlim. Tiveram que fazer pontos na minha sobrancelha, mas o médico disse que eu poderia falar. Fiquei muito triste, porque eu queria ouvir. Então, a contraponto dessas imagens de forte ancoramento espacial, tem aqui um desafio de coerência que instala o próprio lugar e o corpo e a subjetividade, um emaranhado irrógico, incoerente, confuso, e que é justamente isso, a força aqui desse momento, né? É escapar tudo que der definitivo, definidor, aprisionante. A definição é aprisionante, a identidade às vezes é aprisionante. Então, é Bernim, é Miguel Couto, é Rio das Pedras, da Seattle, e eu quebrei os dentes, mas eu preferia ter um médico, por isso que eu poderia andar e eu queria ouvir. E aí, isso se conecta com o que Caio fala no final. Eu sou o que nunca fui, eu não sou. É isso que ele diz na sequência final, né? E o filme, eu acho que pode ser definido justamente na canção que ele canta no começo dessa sequência, quando as luzes se apagarem e a gente finalmente pode ver. Ele diz, eu sou um espelho virado ao céu. Talvez o filme seja um espelho virado ao céu. E o cinema aqui me parece ser também, ou é possível pensar o cinema como um espelho que reflete não naquilo que se pode ver ainda, mas naquilo que ainda é invisível, que ainda não se apresentou. O inverso de São Tomé. É preciso não ver para crer, né? Eu só creio no que eu não vejo. E aí me parece que aqui o cinema se revela não como uma prática, como um espaço que reafirma as exposições pré-existentes, reforçando fronteiras e efeitos de fronteiras que dividem os mundos, as culturas, os sujeitos, mas o cinema aqui é ação e forma para descobrir lugares de onde se fala e produzir, a partir daí, a partir dessa descoberta desse lugar, deslocamentos, rotas de fuga. E aí me parece que mais do que defender um corpo e identidade ancorado no território, o que o filme faz, o filme, os atores, personagens, roteiristas e equipe, é tensionar fronteiras, limites, de definições oscilando entre uma espécie de territorialização e desterritorialização do espaço e dos corpos e, ao mesmo tempo, também de existência e desexistência e reexistência. Então, eu acho que nesse sentido me parece que tem um traçado de roteiro que é fundamental, mas também uma operação de montagem fundamental que permite justamente esse movimento essencial do filme, que é de traçar rotas de fuga, linhas de fuga, então me parece que a montagem vai atando os planos para desatar as amarras dos corpos e dos espaços, né? E aí vai reforçando um estado de construção pulsante, né? De uma interrogação sobre si mesmo, sobre o lugar que pertence, que está no filme. Eu vou citar três momentos que para mim são importantes nessa aparação que eu percebo que está na montagem e na articulação entre a montagem e roteiro. tem a primeira cena de Carol Júnior na janela em que ela fala que queria uma piscina, né? E nesse momento que ela fala que queria uma piscina grande, tem um corte que nos mostra em contraplonger o beco, a rua estreita, né? E esse corte para mim é justamente um corte dessa tensão entre o território e o desejo, entre o território e o corpo que precisa escapar, né? E ali eu me lembrei de fazer uma remissão rápida a um arrugandá em Euneiro quando ele está na praia de Jan, né? Desejando que aquele dia que é um domingo fosse todos os dias. Parece que é essa abertura daquilo que a gente se convencionou e falou muito do cinema documentário a fabulação, né? Que é na verdade onde os sujeitos existem a partir dos desejos que desafiam o espaço e eles mesmos. Aí tem um outro momento que eu acho bem importante também que permite esse movimento de desterritorialização do filme que é quando se corta do altar da Umbanda da Vó de Caio para a navegação do Google Earth do Japão que a Carol faz no quarto dela, né? Então isso me sinaliza também para essas múltiplas camadas que não são exatamente materiais embora o filme esteja corado uma materialidade muitas vezes precária desse lugar mas dessas justamente perspectivas de rodas e linhas de fuga que compõem a subjetividade desses jovens. E o outro corte do avião do ventilador justamente ali também algo muito importante que se sinaliza.